É o império do gripe, compadre, Al Capone, Lucas, sua feminista Nosso bonde enguiça o trem, na bala atirada o trilho É o Siqueira pesadão, o terror dos inimigos Represento a GDE, sou a voz dos meus irmãos Pois aqui um pelo outro e todos pela facção Representamos certinho, a luta do irmão gripe Fazendo prevalecer o lado certo do crime Se a missão é impossível, nosso bonde cai pra pista Por que matar com vermelho, nós somos especialista Liberdade vai chegar, irmão gripe e Austrália É longa, mas na pé perto, vocês vão voltar pra casa É o 745, só de 556 Tatuado no meu peito, correndo nas minhas veias O Siqueira fortemente, estilo Afeganistão Temos 12 IPT, e fuzil no rajadão Flamengo tá preparado, troca até de manhã O Clark jogando bomba, tá junto com o Talibã Campeão e americano, também o Cearazinho Tem menor e o chavão, psicose e o maguinho O Siqueira pesadão, é a elite do crime Preparado para guerra, doutrinado e com regime Nosso estilo impressiona, de fuzil e balaclava Nós ganhamos nosso dinheiro, pra comprar todos de bala Esse, 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 esse é o meu espelho Mata eles com artesia Arranca sua cabeça de troféu pra nós usar Fechado com a GDE, é a nossa facção O estilo criminoso, tipo Afeganistão Na guerra é fechamento, juntos iremos lutar Da Tuf e o Anubis, bota bala pra voar O Fênix, presidente, malvada do Urubu Represento os irmão, vou mandando um por um Cabeça tá pesadão, de AK-47 Eu não me esqueço do Brisa, sombra do litoral leste O irmão abençoado, e também o Leonardo Na mesma conexão, tamo junto lado a lado Se avistar os alemão, nosso bonde logo aplica O intuito é acabar, com câncer e a ferida Tira esse esco vermelho, do estado do Ceará Nós caça e depois mata, até ele se acabar Tamo fortemente armado, fazemos a bala comer É vida pro meus irmão, e morte para o CV Tamo fortemente armado, fazemos a bala comer É vida pro meus irmão, e morte para o CV Lutaremos pela paz, mas nunca fugiremos da guerra